Oi guris e guris, tudo bom? Eu vim trazer pra vocês uma inspiração pra ano novo, eu vou fazer essa maquiagem pra passar o meu ano novo, ela é mais cinza, mais prata, uma coisa bem suave, nada marcante, e eu fiz ela com essa palitinha da Avon Mark, a Graffiti, tá? E eu acho que todo mundo vai conseguir reproduzir, se não tiver essa palitinha, vê as cores próximas que tem pra tentar reproduzir, eu gosto muito dessa cor, claro que o olho ficou mais marcado por causa do lápis de olho, mas a maquiagem em si, ela tá bem suave, não tá nada muito pesado, e eu acho que é uma boa opção pra ano novo, tá? Vamos conferir? Então, esse quarteto é o Graffiti, e a gente vai pegar esse cinza aqui, ó, tá? E a gente vai passar ele só aqui no canto, ó, passa no canto e dá uma esfumadinha, Só nessa parte externa, tá, gurias? Lado de dentro vai a cor mais clara, porque eu resolvi fazer mais prata com esse fundinho aqui, com essa beiradinha um pouquinho mais escura, que eu acho que é bem uma pegada de ano novo. E essa maquiagem é bem rapidinha, eu acho que vai ser bem rapidinha, com duas, três corzinhas, vai ficar legal, tá? A gente faz aqui e no outro olho também. Aí eu puxo pra fora assim, ó, tá? E já dou uma esfumadinha aqui já pra não precisar tá voltando, depois com o pincel pra esfumar. O mesmo pincel tu faz isso, ó, tá? Aí no meinho eu vou passar um mais, é, mais brilhoso, que é esse aqui, ó, tá? Ele é um prato um pouquinho mais brilhoso. Aí eu vou pegar e vou vir aqui no meio, ó, ó. Olha que bonito. Bem, proposta bem ano novo, ó, o que a gente às vezes vê, né? Eu me adoro com essa cor, faz muito tempo que eu não uso essa cor. Ó, como ela é bem pigmentada, ela fica bem visível, fica lindona. Eu até passaria em tudo, eu tô com vontade de passar em toda a pálpebra, mas vamos lá. Eu pensei numa coisa e eu vou fazer o que eu pensei, vamos ver se vai ficar legal. E com outro pincelzinho a gente vai vir pro começo? Não, não precisa nem pincelzinho, tá, gurias? Eu vou passar com o dedo mesmo essa cor mais clarinha aqui, ó, tá? Certifique-se de que o dedo tá bem limpinho. Ele é um... ele é um prata, parece que ele tem uns brilho furta-cor, olha que bonito. Daí a gente coloca bem no comecinho aqui, ó, e traz pro meio. Começa bem na bolinha e traz pro meio. Ah, eu achei bem bonito. Tá bem parecido com esse que a gente colocou no meio. Olha que bonito, tá? Coloca com o dedo mesmo, não tem problema. Traz pra dentro. Olha que bonito, gurias, gostei. Ó, tá? Eu só vou pegar o pincelzinho e vou intensificar mais esse do meio aqui, que dele deu uma sumidinha, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse do meio. Ó, o do meio é esse aqui, ó, o do ladinho. Adorei. Adorei. Como a gente colocou esse prata aqui, ó, esse cinza aqui, sem brilho nenhum no fundo, aqui no cantinho, eu tô afim de pegar esse outro aqui, que é bem mais escuro. Ele tem uns... um leve brilhinho, mas não nada que vá atrapalhar. Eu tô pensando em colocar ele aqui, ó, na raiz dos cílios. Ó, eu te falei que nada ia atrapalhar, ó. Tá? Ó, só na raizinha aqui, ó. Parece até que ele não pega muito. Parece que não pega. Ó. Tá? Faz isso. Ó, vem só na raiz dos cílios aqui, ó. Ele não dá pigmento, não, em cima dessas cores. Não tô achando que tá pigmentando. Deixa eu pegar um pincelzinho assim, ó, mais curtinho. Vamos ver se ele vai pigmentar. Assim ele pigmenta mais. Ó. Tá? Eu até achei que esse pincel tava manchado de outra cor. Ó. Vou vir de novo com o prata, com aquele do meio, e passa no meio. Dá uma limpadinha em tudo aqui, ó. Ai, que bonita. Eu gostei. Eu vou vir com esse pincel que eu comecei a maquiagem, e vou dar uma boa de uma esfumada aqui em cima, perto da sobrancelha, ó. Eu não coloquei mais sombra, tá? Ele tá só com a sujinho daquela sombra primeira que eu passei. Ó. Gostei, gurias. Gostei, gurias. O que que vocês acharam? Ó, ficou muito bonito. Particularmente, gostei bastante. Ainda com esse pincelzinho mais curtinho, eu vou pegar esse preto que a gente passou rente os cílios de cima, e eu vou passar aqui no cílios de baixo, ó. Rente aos cílios de baixo. Tão vendo? Bem rapidona, né? Tá? Um outro pincelzinho mais curtinho, daqueles que eu mostrei pra vocês de... que são favoritos. Era pra tá aqui, mas não tá. Eu vou pegar esse mais branquinho, que a gente passou bem no começo. Eu vou vir aqui no começo. Tá? Vou pegar um lápis de olho, não tá aqui, mas eu já volto. Essa câmera sempre me engana, né? Achei que tava gravando e não tá gravando. Eu peguei um lápis preto, mega impacto, passei na linha d'água e borrei um pouquinho, e aí agora eu vou vir com aquele pincel mais curtinho, mais durinho, e vou dar uma esfumadinha nesse borradinho aqui, ó. Esse lápis preto, em gel da Avon, dá pra te fazer isso, mas tem que ser muito rapidinho, porque senão ele seca, e eu tô com o ar ligado aqui, aí eu fiquei com medo de... de não dar tempo, mas deu, ó. Tá? Eu gostei, tá, gurias? Eu gostei desse... Ui, fiquei com uma guampa aqui. Eu gostei. Meu cabelo tá cheio de coisa. Ó, tá? É isso aqui. Eu vou pegar esse pincel que eu borrei agora o pretinho, eu vou tirar aqui na minha mão, o que tiver de preto, e eu vou pegar o cinza, esse mais clarinho aqui, ó. Tá? Que ele é mais cintilante, e eu vou colocar aqui embaixo, ó. Pra ele não ficar tão escuro, sabe? Ó. Acho que ficou melhor, né, gurias? Achei que tinha ficado muito escuro. E eu não vou colocar cílios postiço, eu vou colocar bastante rímel, tá? E eu já volto pra gente finalizar essa make. Passei uma camada dessa aqui, e uma camada da 5.0, da Eudora. É... Uma camada só, gurias. E olha só. Deu um efeito super bonito, né? Blush. A gente vai passar o blush, que eu adoro, que é da Mia Make, na cor 1. Tá? Deixa eu ver o... O meu pincel de blush, que eu achei que tava aqui. Não, isso tá... Está aqui. Vamos lá. Ó. Eu acho que essas cores de blush sentam mais com o meu tom de pele, tá, gurias? Olha. Eu gosto mais. Aí eu boto um pouquinho aqui em cima, ó. Que como ele é mais queimadinho, dá impressão, eu acho, né? Eu sinto isso. Dá uma impressão de mais coradinha, né? Olha que bonito. Bonito, né? É... Vamos, então, pro iluminador. O iluminador é dessa palheta graciosa, linda, que assim que saiu, eu corri, eu comprei só ela, paguei frete só pra trazer ela, porque a embalagem é linda, eu amo borboleta, tá? E ela tem iluminador, tem blush e tem bronzer, tá? E eu vou usar esse iluminador aqui ó, o primeiro, o mais rosadinho. Vou pegar um pincelzinho aqui e eu vou passar, então, esse iluminador aqui. olha que bonito. Olha que bonito! Olha que bonito! Olha que coisa mais linda! Muito bonito ele. Tem uma pessoa tentando fazer, pegar uma moto que faz... Tem! Olha que bonito, gurias! Olha que lindo! ver se não isso aqui não é a coisa mais linda do mundo. Um pouquinho na pontinha do nariz, um pouquinho aqui. Tá lá? Ó, bonitão. O que é aqui? Ele é um iluminador mais rosadinho, né? E o batom, então, é nude, né? Eu vou usar esse aqui da Eudora, esse slip tint, tá? Eu quis adquirir outras cores, mas tava sempre esgotado no site. Eles pedem pra gente agitar pra passar e ficar um pouquinho com a boca paradinha até ele secar. Então, eu vou passar e eu já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Então, passei o batom. Eu sei que eu vou comer, eu sei que eu vou bater muita foto e ele ainda vai tá na minha boca, tá? Eu já fiz um teste com ele. Ele dura muito, muito mesmo. Então, por isso que eu resolvi colocar ele, que eu sei que eu vou tirar foto e eu não vou ter a surpresa de quando olhar a foto, meu batom não tem mais no centro. Foi por isso que eu escolhi ele. A cor dele, gurias, deixa eu ver aqui pra dizer pra vocês. A cor desse aqui, e agora? Esse aqui é o Malva Beauty, tá? Ele, ele... Eu não acho ele nada mal, eu acho ele bem marrom, assim. Tá? E essa, então, é uma maquiagem pra vocês se inspirarem pro final de ano agora, pra ano novo. Faz tempo que eu não faço nada prata, nada cinza, então eu achei bem legal fazer. e eu acho que no dia eu só vou prender o meu cabelo, porque daí a gente... Eu tenho muita agonia de ficar com o meu cabelo solto, ainda mais que tu vai lidar ali com as coisas, ajudar. Então eu acho que vou prender o meu cabelo e fazer um coque bem alto, assim, tá? Mas eu gostaria muito que vocês tentassem reproduzir. O iluminador dá pra trocar também, quem não quiser muito rosar, dá pra colocar mais dourado mesmo, né? Ou mais branquinho, mas eu gostei desse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam do meu like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.